Talvez você não saiba o significado desta palavra, apostasia. Pois é, esse é o tempo dela. E ela cresce de maneira espetacular, onde os homens não se importam. De serem homens e mulheres de e do pecado, filhos e filhas da perdição. Se você não quer se livrar dessa situação, por favor, não nos ouça. Não faça parte desse canal. Antigamente eu falava, mude o seu dial. Hoje eu digo, não atente para este canal. Obrigado. 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 Obrigado.